Coloque as mãos na sua cabeça a todos os filhos de Abraão. Num dia de sábado, uma filha de Abraão entrou na casa de Deus, possessa, escravizada, há 18 anos, por um espírito de doença. Naquele sábado, na sinagoga, no templo, na casa de Deus, aonde você está aqui hoje, Jesus a viu, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, diga a glória a Deus. Deus, diz a escritura sagrada, que na libertação daquela mulher, o Senhor vira-se para ela e diz, Esta também, esta aqui, é filha de Abraão. Satanás trazia presa há 18 anos, mas ela está livre hoje, Porque um filho de Abraão não nasceu para ser escravo do diabo. Por isso que você está vendo libertação acontecendo aqui agora, na quebra da aliança com o passado. Fica para trás toda derrota, fica para trás toda escravidão, fica para trás tudo que não serve. A partir de hoje, para você, filho de Abraão, é tudo novo, é vida nova. Então, põe a mão na tua cabeça, diga, meu Senhor e meu Deus, Passa com a tua unção, Senhor, do alto da minha cabeça, A planta dos meus pés, e que seja, meu Senhor, desfeita toda obra maligna do inferno, Toda escravidão, toda obra diabólica, tudo que não serve, tudo que não presta, vai embora. Sai agora, sai dos caminhos desse povo, da vida dessa gente, Diga em nome do Senhor Jesus, tudo que não serve, sacote a mão de tua cabeça, Diga, sai, 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 sai agora. Porque vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Essa igreja vai subir, vai subir, essa igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Jesus um dia, Jesus um dia, prometeu de nos buscar. Ei, Brasil, diga glória a Deus. As 13 horas e 15 minutos, depois de uma mega concentração em Sorocaba, outra aqui no Braz.